Eu tava sozinho Mais solitário que um pau esturno O canastrão do Araque caiu o bando Tava mais doido que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi o telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo o nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que muito te ama, que muito te ama Por isso eu hoje acordei com uma vontade Donada de banda flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Me beijaram o português na padaria Eu hoje acordei com uma vontade Donada de banda flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Me beijaram o português na padaria Oh mama, oh mama, oh mama Eu quero ser o seu, 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 eu quero ser o seu papai Oh mama, oh mama, oh mama Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu, eu quero ser o seu, eu quero ser o seu papai Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que eu tô com moda uma greda na passarela Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano Tava mais doido que banda de rock, que um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama, que muito te ama, que muito te ama Por isso eu hoje acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado E de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria Eu hoje acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado E de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria Oh mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, quer-se, seu, quer-se, seu, quer-se, seu, quer-se, seu, papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol